Essa reunião do CONDECOM, do conselho que administra os recursos do PROCON, que é os recursos do FUNDECOM, essa reunião hoje foi específica, mas tratada um projeto de lei que a CDL tinha feito, uma proposta para a gente de parceria. Aí eu fui consultar o PROCON Mato Grosso, se poderia fazer ou não, fui consultar a superintendente do PROCON Mato Grosso, a doutora Gisela Simona, e ela me falou que esse tipo de projeto poderia ser feito se estivesse no PTA, que é o plano de trabalho anual, ou então em lei específica. Como aqui no município nós não temos a previsão no PTA e nem temos a lei específica, então essa reunião de hoje foi especificamente para colocar a ideia para os conselheiros se seria interessante fazer um projeto de lei aqui no município de Joara que autorizasse o CONDECOM a aprovar projetos de interesse do consumidor e fazer parcerias com as associações comerciais e industriais e filantrópicas que fizessem algum projeto em benefício ao consumidor aqui de Joara, do município de Joara. Então nós vamos, pelo que eu entendi aqui, foi aprovada essa ideia, e nós vamos encaminhar ao Departamento Jurídico da Prefeitura que se faça um projeto de lei, encaminhe a Câmara de Vereadores para que eles aprovem nos autorizando a fazer parceria com essas entidades, entidades comerciais, industriais e filantrópicos do município de Joara que façam algum projeto de interesse em benefício ao consumidor aqui de Joara. O PROCON é focado mais na população, então qualquer projeto que for em prol população, as leis do consumidor, o PROCON está se atentando a isso, está verificando, e por isso que eles estão criando esse projeto, se tudo der certo, se for aprovado, em breve teremos mais novidades aí. Obrigado.